Olá, hoje nós vamos ver os... Hoje nós vamos, no dia 13, né? Hoje são 13, nós vamos ver hoje na nossa aula de hoje, fazer uma revisão, recapitulando substantivos e adjetivos, nós já vimos isso no final do módulo 2, e hoje nós vamos fazer uma revisão. Então nós temos aí, adjetivos é a palavra expressa, característica, qualidade ou estados e seres. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim, almo, assim triste, assim má. As palavras almo, triste, má, estão caracterizando o substantivo rosto. O substantivo é a palavra que dá nome a seres. E essas outras estão dando qualidades ao substantivo, e são os adjetivos. Calmo, triste e magro. Então, é dizer, esses são os nossos adjetivos. Eles vêm dar uma qualidade ao substantivo. O substantivo, como nós já vimos, são as palavras que nomeiam seres, objetos, ações, sentido, lugares ou ideias. Os substantivos, eles podem variar de acordo com o número, gênero e grau. O número se refere ao singular e a plural, ao gênero masculino e feminino, e o grau ao normal, ao exagero ou a diminuição. Então, quer dizer, aumentativo e diminutivo. O substantivo, eles podem se classificar em simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, comum, próprios e coletivos. Aí, nós temos uma atividade, é ler a tirinha, né? E da tirinha, você vai tirar pra mim. Dois substantivos completos, que estão na imagem, na tirinha. E um substantivo abstrato, que também está nessa fala. Então, você vai olhar e vai retirar e responder aí a letra A e B. Tudo bem? Vou dar um tempinho pra que vocês respondam. Pode ser na oralidade. Depois, você faça no caderno. Na dois, nós temos aí um texto, outra tirinha. Na letra A, você vai me dizer quais são as palavras, né? As duas palavras diferentes. E acompanha aí o substantivo achou. Como elas são classificadas? No primeiro quadrinho, ele usa a palavra, né? Um achou, qual é o significado desse um. E no segundo quadrinho, o cachorro. Então, você vai também me dizer qual é o significado. Na três, você vai classificar aí os substantivos em destaques. Você vai me dizer, seleção. Comum, abstrato, concreto, flor. Flor é um substantivo que? Comum, simples. Professora, ele pode ser os dois? Pode. Então, embaixo, dom, asmo, é substantivo que? Você vai me dizer. Honestidade, ardome, ferreiro. Então, você vai me dizer qual é o tipo de substantivo que são esses. Embaixo, você vai assinalar uma alternativa onde um substantivo, ele pode ser comum, ele pode ser simples, concreto e primitivo. Então, você vai me dizer qual é o único substantivo aí e pode ser esses quatro aí em uma só. Tchau, tchau, até amanhã.